Os fóruns locais que não queiram participar, se podem registar, inclusive, todas as pessoas individuais, individualmente, se podem ensinar. A organização envolve não só associações e personalidades de pessoas de Tenochal, mas também o Porto de Parejo de Losada, ainda que se tivesse a ir a dar a dedo. Os portugueses e nós, população do mundo, de facto, acham que nós devemos preocupar muito mais do que a vida que nós temos preocupado com a miséria dos outros. Na verdade, como disse, em cada 30 segundos, ou se não tiver ou menos, mora uma criança no mundo por volta de uma vacina, por volta de um mínimo de condições que poderia provocar a vida. Na verdade, nós somos, eu não diria que somos egoístas, mas somos, por menos, pessoas passivas ao lado destes problemas. Programizar Portugal, neste momento, se está a viver uma crise profunda, ainda se estraga muito em Portugal. Ainda se tem muitas coisas ao caixote do lixo, que muitas crianças do terceiro mundo gostavam de terminarmos para os outros dias para aproveitar. extraordinário, inclusive, complexos pagos de 11 milagres para o arrivarei a partir nor mais daaware se trata a partir dos outros dias aos afirro, new wives e las chamas de matiz modalidades de estado, passado a partir de 8��is,inderos e automotivos foram, antes de novo, e ainda quando a ele será tortural. Um médico, um construtor, um labrador, um professor e vidas são salvas. Mas o problema é enorme. A cada três segundos uma pessoa morre. Mais três segundos, mais três. A situação é tão desesperadora em partes da África, Ásia, América e até em Portugal. Vários grupos como nós fizemos como Zonama. Estamos unindo num só. Atuando um a um, não podemos acabar com a pobreza extrema, a fome ou até a SIDA. Mas podemos dar uma ajuda. Mais uma pessoa, uma carta, uma voz. Vai fazer diferença entre a vida e a morte para milhões de pessoas. Por favor, junta-se a nós trabalhando em grupo. Nós temos a oportunidade de fazer algo sem precedentes. Podemos fazer a pobreza virar a história. Um mais um, mais um. Um mais um. Um mais um. Mais um. Por favor, visite o nosso grupo, neste interesse. Gostada. Estou vindo a sua voz. Música Música Legenda Adriana Zanotto